Como esquecer o beijo que você viveu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você E hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero de novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim